Ministro, vamos agora a sua terra, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, conversar com a rádio da Universidade AM, da URGS, onde está a Rejane Salve. Bom dia, Rejane. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Bom ouvi-lo de novo. Em relação, ministro, ao plano de agricultura de baixa emissão de carbono, foi lançado em julho de 2010, com várias propostas. Quais delas estão sendo efetivamente realizadas e que tipo de conscientização se faz com o agricultor para que ele as implemente? Quero dizer da minha alegria de falar contigo. Eu, quinta-feira, estive na Fiergs, quinta-feira passada ou segunda-feira, e lancei em Porto Alegre o projeto, em conjunto com a Embrapa, e solicitei que fosse feito contato com a Universidade para que vocês, em conjunto, escolhessem as prioridades do programa, em termos, junto com a EMATER, de divulgação. Eu não tenho dúvida de que esse projeto vai permitir uma recuperação maravilhosa do conceito do plantar, do conceito de produzir e do conceito de preservar. Quando começamos a falar sobre o meio ambiente, eu dizia que a Secretaria do Meio Ambiente era uma coisa que certamente aconteceria. Mas o ideal era que cada setor tivesse uma área de meio ambiente. Eu diria que esse programa é exatamente isto. É o meio ambiente convivendo com o produtor e o produtor convivendo com o meio ambiente. Porque as duas áreas se casam. E claro que é exatamente essa amostra que está sendo dado. É um dos maiores programas que já ouvi falar como homem público. E é uma recuperação de solo, de conceito, de produtividade, de produção e, sobretudo, de esperança.